Quem manda, quem manda, quem manda, quem manda no baile? Ha, 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 can, can, pipom, bal, fubá Ha, 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 can, can, pipom, bal, fubá Ha, 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 can, can, pipom, bal, fubá Quem manda, quem manda, quem manda, quem manda no baile? Vila Valquere Vila Valquere É pra chulachar Vila Valquere Vila Valquere Quem manda, quem manda, quem manda, quem manda no baile? Apejo, Apejo Oswaldo Cruz Quem manda, quem manda, quem manda, quem manda no baile? Ha, 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 asfalto praça secar Vila Valquere Ha, 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 asfalto praça secar Vila Valquere Ha, 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 asfalto praça secar Vila Valquere Marechal, 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 Marechal Hermes É pra chulachar Marechal, Marechal, Marechal Hermes É pra chulachar Soltou tu peso, sangue bom Quem manda no baile? Bento Ribeiro, Bento Ribeiro, Bonde do Barró Bento Ribeiro, Bento Ribeiro, Bonde do Barró Bento Ribeiro, Bento Ribeiro, Bonde do Barró Transcrição e Legendas Pedro Negri